A exigência de todos os deputados da bancada Fretilin, no membro da Comissão A, Domingos Sarmento, e a conferência de imprensa da sala da bancada Fretilin, quarta-feira, relaciona o acontecimento do Bejamata Jovem Armindo Pereira Soares. A exigência de todos os deputados da bancada Fretilin, no membro da Comissão A, Domingos Sarmento, considera a atuação russa e polícia que comete agressão física sobre a vítima Agostinho Pereira e o terreno. Lá tudo o profissionalismo, também tem que processar a atuação de lei, a atuação de garantir justiça e o Timor-Leste. A bancada Fretilin exigiu a liderança máxima do Partido CNRT. O ato russo desculpava o público, a atuação de garantir justiça e o aralharam. Tamba considera o acontecimento que comete a vítima Armindo Pereira Soares, a nessa causa, o seu linguagem congressista balão e a Conferência Nacional, quadro superior partido do CNRT, foi nelaís e a CCD. O CNRT, o seu presidente, o meu órgão raci, se a terra não é insata comporta politicamente, tem que mais publicamente atuação de desculpas para a linguagem internacional. A mí, a questão é a questão, a questão é a comunicação ou a comunicação. A nossa instituição, a mim nunca simu. A instituição, a gente tem que ter feito a lei, a instituição. A nossa Fretilin, a gente tem que ter uma grande background, a história que a gente tem. A gente tem que ter feito a Fretilin, é porque a gente tem que ter partido a resistência. Não temos bancada Fretilin, que subamilitantes nos simpatizantes partido Fretilin Tomac, a to manter a situação hakmata, que garante paz nos estabilidade. Cipriano de Fatima, Jacinto Fernandes, TVTL.